Olá, aqui é o professor Piscini. Então chegou o grande dia da prova. E aí, o que fazer? Será que eu descanso? Será que eu estudo? Será que eu participo de um aulão? Será que eu fico em casa? Será que eu reviso o conteúdo ou não faço nada? Se você também tem essa dúvida, fique de olho nesse vídeo que eu vou explicar o que você vai fazer no dia anterior à prova e passar algumas dicas bem legais para te ajudar. Fique de olho! Se você está passando aqui pela primeira vez, muito obrigado. Lembre-se de assinar o canal onde eu passo dicas de como aprender com eficácia para que você consiga aprovação na sua prova, concurso, vestibular, etc. Está retornando? Muito obrigado. Lembre-se depois de clicar em gostei e depois de assistir esse vídeo. A dúvida de hoje, ela veio lá da Larissa Oliveira de Porto Alegre. Ela falou o seguinte Professor, muitos cursinhos fazem aulões um dia antes da prova do concurso público, revisando parte do conteúdo. O que fazer na véspera? Participar da aula de revisão ou descansar? Grata desde já pela atenção. Bem, Larissa ou você que tem essa dúvida, o que eu sempre recomendo, um dia anterior à prova é o momento de você relaxar, ficar tranquilo. Grande parte dos estudantes, dos concurseiros, se saem mal na prova, por quê? Ansiedade, nervosismo. Isso atrapalha muito. Pode saber o conteúdo, mas se você estiver nervoso na hora, pode ter bloqueio de memória, pode atrapalhar a sua concentração e acabar com tudo. Então, o momento que eu sempre indico, estudou, se dedicou, então você aproveita o dia anterior para organizar seu material e ficar tranquilo. Ok, professor, mas e o cursinho? Vale a pena participar do cursinho, dos aulões anteriores ao dia da prova? Olha, sinceramente, vale como uma medida assim mais psicológica, sabe? De se sentir assim bem, de estar fazendo alguma coisa. Só por isso. Falar que aumentou o seu aprendizado? Não. Se aumentar aí 5% e olhe lá, isso se não atrapalhar, por quê? Porque o aulão, o que você faz? Você faz aquela revisão geral do conteúdo, então parte do que você estudou, talvez na semana anterior ou dois dias anteriores, que são memórias mais recentes, elas são mais enfraquecidas. Então, se num dia anterior você baixa em um estudo maçante, se concentrando, respondendo atividades, o que você faz com aquela outra memória recente que você estudou? O seu cérebro vai meio que separar ela, porque ele passa a considerá-la como não tão importante, e salva essa memória, armazena essa memória, consolida essa memória nova do aulão, porque ele vê que você está se dedicando mais. Então, é muito complicado isso, entendeu? Mas se você se sente bem participando do aulão, de não ter que ficar em casa, ou de não ter que ficar relaxando, tudo bem, não tem problema algum. O que você não pode fazer é o seguinte, não estudou nada o ano inteiro, e queria fazer um estudo um dia antes da prova. Isso não vai te dar resultado nenhum. Então, estude, dedique-se o tempo necessário, um dia anterior à prova, o que você faz? Você descansa, assiste um filme, passa um tempo com a sua família, aproveita para organizar os seus materiais, isso tudo já é o suficiente. Como uma dica extra, aqui embaixo eu vou deixar o artigo 13 dicas do que fazer um dia anterior à prova, para você fazer uma leitura e melhorar ainda mais, para você saber o que você pode fazer. Espero que você tenha gostado dessa dica, se gostou, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe com um amigo que também tem essa dúvida, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Quer que eu responda a sua dúvida também? Só deixa aqui no comentário do YouTube. Deixa o comentário aqui, coloca a sua cidade, deixa a sua dúvida, eu posso gravar um vídeo como esse, sanando a sua dúvida e ajudando não só você, como muitos outros estudantes. Certo? Então nos vemos numa próxima dúvida, num próximo vídeo e até mais!